O financeiro libera dinheiro para o marketing. O marketing tem, o objetivo do marketing é gerar leads qualificados para o comercial 1. O objetivo do comercial 1 é fazer cliente de primeira compra. O cara tem que comprar pelo menos uma vez. E o objetivo do comercial 2 é pegar aquele cliente de primeira compra e fazer aquele cliente comprar várias e várias e várias e várias vezes. E esse dinheiro do comercial 1 e comercial 2 volta para o financeiro, tem que ser traqueado, tem que ser mensurado para o financeiro olhar e falar o seguinte, desses mil reais vieram esses 10 mil. Desses outros mil reais vieram esses 2 mil. Então eu vou pegar no próximo mês, ao invés de investir nesse lugar que deu 2 para 1, eu vou investir nesse outro lugar que deu 10 para 1. E aí você começa a otimizar o seu funil de vendas. O que é otimização do funil de vendas? É você começar a investir onde dá mais dinheiro e tirar dinheiro de onde dá menos dinheiro. Sempre assim, sempre assim. Existem algumas armadilhas, nisso que depois eu vou falar, tá? Mas tem algumas coisas que você não pode dar dinheiro porque uma venda está gerando a outra. Mas isso aí depois a gente fala. Mas de qualquer maneira é sempre essa análise. A análise de eu vou investir onde dá mais retorno. O primeiro número, o primeiro número, o primeiro, o primeiro número que você tem que ter é qual o retorno sobre o investimento nessa mídia. Google, Facebook, Instagram, Revista, Jornal, TV, Rádio, tanto faz. Qual foi o retorno sobre o investimento nessa mídia aqui? A gente mede retorno sobre o investimento o tempo todo. O tempo todo. E a gente não mede na mídia, a gente mede no nível de anúncio, tá? Quanto que esse anúncio aqui gerou de vendas? Lembra que tem várias etapas. Esse anúncio gerou tantos leads, esses leads foram atendidos pelos vendedores e a gente gerou tanto em dinheiro. Não foi tanto em vendas, foi tanto em dinheiro. Por quê? Porque aqui tem gente que comprou consultoria, tem gente que comprou a mentoria, tem gente que comprou a imersão, tem gente que comprou o Legacy, tem vários produtos aqui. Então, quanto que esse anúncio trouxe de dinheiro? Ah, legal. Então, agora vamos analisar como, por que que esse anúncio trouxe esse dinheiro e por que que esse aqui não trouxe. Porque quando você analisa, você aprende. Tudo é aula. Você... Não, peraí. Esse anúncio aqui tem uma imagem de um empresário de sucesso. Esse anúncio aqui tem uma imagem de uma empresa falando com uma placa de falência. Então, esse aqui trouxe o público que está pensando o seguinte, cara, eu quero crescer. Esse aqui trouxe o público que é, eu não quero quebrar. São públicos diferentes. Se são públicos diferentes, as compras são diferentes porque a decisão que você toma traz um resultado diferente no mundo. A gente acabou de ver isso. Então, quer dizer que se você avalia o resultado no nível do anúncio, no nível da palavra-chave do Google, você tem que otimizar a funil. Você otimiza, né? Então, a gente vai botar mais dinheiro aqui, não aqui. Agora, dá pra fazer isso no orgânico? Dá pra fazer isso quando você está esperando as pessoas entrarem na sua loja, na sua clínica, ligarem pra você, te acharem? Não dá. Não tem como otimizar isso. Porque não está sob o seu controle. Quando você faz anúncio, nem que seja 10 reais por dia, está sob o seu controle. Você controla a sua receita. Você otimiza. Você fica ajustando os botões. Mas se você depende só das pessoas que te acham, cara, aí você não tem controle. E aí você não otimiza. E aí você não tem uma coisa muito importante que é previsibilidade. Anota essa palavra, cara. Previsibilidade. O que significa isso? O teu negócio, ele tem que ser previsível. Como assim, Conrado? Como assim previsível? Imagina o seguinte. Imagina o seguinte. Digamos que num mês eu invisto mil reais. Aí voltam três mil. No outro mês eu invisto mil reais. Voltam cem reais. Aí no outro mês eu invisto mais mil reais. Voltam dez mil reais. No outro mês eu invisto mil reais. Voltam vinte mil reais. No outro mês eu invisto mil reais. Volta cinquenta reais. No outro mês eu invisto mil reais. Volta dez reais. No outro mês eu invisto mil reais. Voltam cinco reais. No outro mês eu invisto mil reais. Volta quinhentos reais. No outro mês eu invisto mil reais. Volta cinco mil. E no outro mês volta cinquenta reais de novo. Eu tô numa montanha russa. Eu tô numa roleta. Isso é cassino. Isso não é negócio. Se você não sabe quanto que os seus mil reais vão retornar no final do mês, você vai ter medo de investir. Porque você pode precisar daquele dinheiro, você vai perder aquele dinheiro. Você fala, cara, mas se eu investir esse negócio e der cinco reais de novo. Pô, mas teve mês que deu dez. Pô, mas teve mês que deu cinco. E aí? Dez mil, né? Teve mês que deu cinco reais. Como é que eu faço? Você não faz, você fica com medo. Então você anda com o freio de mão puxado. Você anda com o freio de mão puxado. O que significa isso? Você anda, mas você anda muito devagar. Você anda com medo. Você anda receoso. Se você não mensura o seu resultado, você tem medo da previsibilidade que você não tem. Você tem medo da imprevisibilidade, da incerteza. Por isso que você tem que mensurar. Por isso que o financeiro é tão importante. Porque ele que libera o dinheiro. Só que ele não pode liberar a verba de marketing. Tipo, todo mês a gente libera mil reais pra marketing. Cara, mas se tá dando dez mil de retorno, libera cinco mil. Libera dez mil, libera cem mil. Enquanto o retorno estiver vindo, libera o dinheiro. Não, não. Eu tô liberando dinheiro de mil reais, mas eu nunca sei quanto que vem de dinheiro. Então não libera mais do que mil reais. Se bobear, nem mil. Libera duzentos reais. Você não sabe. Você não tá mensurando nada. O método, ele pressupõe mensuração. O nosso método pressupõe mensuração. Se não tiver mensuração, você não vai conseguir aumentar o seu faturamento. Você quer transformar a sua empresa numa máquina de atração de clientes pagadores e qualificados e não mais ficar perdendo tempo com um monte de curiosos que só ocupam o tempo dos seus vendedores, mas que não compram? Eu vou dar um treinamento chamado Máquina de Vendas. Como é que você cria um fluxo contínuo de clientes pra sua empresa? Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clica no botão que vai aparecer aqui em algum lugar e você vai descobrir como criar isso pra você e pra sua empresa.